E aí, colegas, eu sou o Biscoito e bom, galera, eu estou trazendo outro vídeo aqui pra vocês E dessa vez, galera, foi o vídeo que vocês comentaram aí pra mim trazer aí Que era... eu não manjo muito do Skyman Games aí, como vocês sabem aí Mas só que eu estou com a ajuda do MineAlto aqui, fala aí, MineAlto, um pouquinho aí, mano Fala, galera, beleza? Vem fazer mais um vídeo aqui do Biscoito Biscoito com X, beleza Biscoito Então, tipo, vocês pediram pra mim comprar kits e usar textura default, então eu estou usando aqui, beleza Se vocês não curtiram a textura default, digita dois e você curte o digita um, tá ligado? Mas só que, aqui, ó Daí, tipo, todo mundo que é youtuber aqui do Skyman Games ganhou um milhão de cash Aí eu peguei, eu já gastei um pouquinho aí pra mim comprar uns kits aqui pra vocês, assim Tipo, eu comprei o kit trapaceiro, kit... esse fogareu aqui E o kit ninja, cara, tipo, pediram pra mim continuar evoluindo esse kit aqui Daí eu peguei, eu vou voltar nas evoluções máximas aqui, os kits que vocês falaram Que foi aqui, esse aqui também, ó, beleza Tudo jóia, beleza Aqui, agora a gente tem o kit trapaceiro, kit ninja que tá no máximo Então, tipo, comentem habilidades aí, qual vocês acham mais ao peso aí Que também vai ser um tema de um próximo vídeo aí, beleza? Que eu quero começar a usar essas habilidades aqui, eu não vou usar nenhum, só os kits hoje, beleza? Comenta o seu kit favorito aí, quem sabe ele pode aparecer em vídeo Mas é isso aí, bora pra sua artida, Main Out? Sim, bora, rapaz Beleza, galera, quando as habilidades começarem, eu volto, ok? Beleza, galera, começou aqui, vamos aqui Eu tô com o kit trapaceiro, é... pra quem não sabe como funciona É um kit meio bonzinho aí Meio bonzinho, é... bom pra caramba, galera Só que você tem que ter uma paciência pra usar o kit Você tem que usar na hora certa Você tem que ter umas estratégias pra usar o kit É uma loucura Nossa, mano Ó, o biscoito já tá tretando, hein, rapaz Deixa eu ir, então Nossa, falou Matou o cara? Matei Só não vai matar, hein, você vai pra lá Adivinha com qual kit? Ah, se não é o tal do trapaceiro Mano, é muito OP esse kit Tipo, a galera comentou isso aí, eu falei Cara, que kit que é esse? Eu falei assim, ó, vou até ver Aí eu peguei e eu vejo um kit com stick Caramba Ô, ô, ô Nossa, o que aconteceu? Bugou, mas vamos lá Só preciso só irritar ele Eu, tipo, minha mira tá muito ruim Ó, falou, amigo Já Mano, é muito bom esse kit, na moral Você vai pegar aqui Eu preciso de umas experiências, claro Aqui, fazer uma chapizinha 2 Aqui, vamos levar essa bigorna Beleza Aqui Agora vamos matar esse cara aqui Ele tá moscando Ah, ele tá esperando eu E aí, como é que você já foi pro meio? Ah, eu já tô Já é no último aqui, já acho Ah, pode ser Mais um Cara, é muito, é muito, é muito a pena essa parada Você não tem noção, ele Sabe a coisa que você bateu pvp final comigo aqui? Ah, mas eu vou ganhar de você ainda Ah, rapaz Com esse kit aqui eu não perco Eu sou, eu sou a lei, rapaz Eu sou o cara fora do normal Você vai ver Você vai ver Ó, eu vou... Você tem ou você mais um? É Não, é Faltam dois caras ainda Não, três Não, dois Três se for contar comigo Faltam dois caras pra gente matar Ah, ah, tá me tirando Velho, eu odeio Deixa pvp em ponte Você não tem noção Ah, não, biscoito Biscoito Tchutsuna Aí, viu? Eu tô falando Os caras têm medo de mim, velho Beleza, ganha aí também Não tem jeito Ganha aí, Leandro Eu odeio tirar pvp em ponte Você não tem noção, Manial Tipo É O cara me bate Tipo Eu, tipo Tomo um cabelo pra cima Aí, de repente, eu vou pro lado Aí, eu morro Daí, eu Ah, velho, tá me tirando Eu fico sem graça Calma aí Deixa eu ver onde tá o último aqui Pra você matar ele Ele é um bip herói Ele tá Ele tá Aqui, vem fazer um plaquinha Aqui Ah, eu tô vendo Adoro o seu canal, Dr. Biscoito É o bicho que eu amo É focando nisso Beleza Beleza, beleza Beleza, ó Manialto, só tem você e ele, cara Ele é VIP, cara Você não Então você tem que matar ele Eu vou matar, velho O que tem a ver com ele e você é VIP? Mata ele, Manialto Mata ele, Manialto Ele se matou? Não Ah, não, ele tá ali Ele entrou Lê, por favor Já li, mano Só eu vou pra você aí É, mep, usa E achei seu nick assim Manialto, só acaba o jogo aí, cara Ó, essa primeira win foi de graça aí pra você aí É, beleza É, acabou, cara Já, é, já Mata logo aí e acaba o jogo, pô Vamos lá, próxima Se você me morrer pra ele Aí, GG Bom, galera, entramos aqui na segunda partida Ele, essa vez, é o kit ninja Vamos ver aqui Eu ainda não joguei com ele aí, praticamente, de partida É, beleza Vamos ver aqui Gente, isso é até que bem aqui Nossa, porra de força, cara Isso aqui é OP Boa Já tem cara ali no meio ali Acho que essa sharp 2 aqui vai ajudar nós até Essa ali? Não Caramba, o meu ball ganha muito fraco, velho Nossa, cara Dei dois tapas no moleque Ele morreu O que é print? Vou tirar essa print aqui com ele Tomara que ele não me traia, cara Na moral Que é chato isso E tipo, galera Eu já tô tentando gravar com a manhã A gente tentou lá no duplo Daí os caras ficavam atraindo a gente Tem esse cara aqui atrás Vou tirar print aqui com todo mundo Por causa que, tipo É uma coisa que Ah, velho Na moral É por isso É isso É por isso que eu falei Vamos lá Tá, tem um sub aqui Que tá aqui dando print pra você Depois você tira com ele Ah, já tirou já Beleza Foi mal aí, cara Mas só que, tipo Eu não quero arriscar perder essa gameplay aqui Daí eu te matei, mano Desculpa Sério mesmo Que é meio mancada essa parada de Tipo, o cara pegar aí Pelas costas Beleza Mano, velho Na moral, cara Eu tenho que diminuir esse FOV Tá me dando agonia Ai, biscoito Eu saio de perto de você Só pra não dar merda Pra gente depois, né? É Depois vão falar que a gente tá de time Só que a gente não A gente só não tá se focando, galera Exato É uma Vou dizer assim É a panela Tá Mano O João aqui Tá pedindo um salve aqui Beleza Beleza Já vou deixar o VP aqui Com esse cara aqui, ó Beleza Acabei matando ele aqui Sem querer Tem eu e o João, né? Eu vou ser bom O João O João tava querendo print ali Tá, eu vou ali Ai, cara Me adiciona de amigo Barra amigo Calma aí Manda Barra amigo, ó Vou adicionar ele aqui, ó Beleza Ele vai mandar o convite E eu vou aceitar ele aqui, galera Eu aceito todo mundo aqui Se você quiser me adicionar de amigo E só aceitar Tipo Não garanto que eu vou aceitar todo mundo Porque, tipo É meio tenso, né? Aceitar geral Beleza Acho que ele já vai mandar o convite Que eu já vou aceitar, beleza? Só esperar ele digitar aqui Toma aqui, ó Espalhidinho Se tu for lutar com ele Só pra prevenir Ah, eu já perdi a força Ah, então, né? Tem alguém aí ainda? Tem alguém aí É, me desce Tem alguém aí? O cara morreu, velho A gente tá parado Ah, tá aqui, ó Ah, ele acordou Beleza Acordou Beleza, vamos lá, mano Desculpa A gente fica meio nas costas, assim E aí, você vai ser Será que ele vai perder comigo mesmo? O filho da mãe Cavalo Ih, já levou Já levou o combo do Maranhoto, velho Já não tem, ó Combo do Diniz É nóis Me recuso Meu Deus Mas tem com o coração Tem com o coração Tipo, galera Eu ainda não aprendi a jogar direito aqui no Skymini Games Tipo, ele é Vamos dizer assim É muito O dano é muito alto aqui Tipo, não é igual no Mush Daí fica meio tenso de aprender Mas eu tô aprendendo aqui com o tempo, assim E acho que eu agora Tipo, deixa eu comprar o último kit aqui, o Maranhoto Que era o kit É, acho que é Rusher, se não me engano É, calma aí Espada de Iron Beleza Eu evoluí até o último esse kit aqui, beleza Não, opa Cache Beleza Esse aqui é o kit Rusher aqui Puxa aí, o Maranhoto E vamos direto pra última partida, galera Boa Aqui, ó Eu já vou já pular ali Eu já vou pular direto ali Aqui, ó Beleza, galera Assim que se faz o kit Rusher, ó Vou pegar aqui, ó Esse cara não equipou, ó Acabou, ó Acabou Já foi um Ah, já foi um já, ó Primeiro Primeiro cara que elimina É sempre assim, velho First Blood, né? First Blood Agora vou lá pra minha ilha, lá Procuro itens de Dima Aqui, ó Aí eu pego isso Pego aqui Aí ficou AP, cara Aí é assim, ó E acho que eu errei Eu errei a poção Não sei porquê, mas só como conseguimos jogar sem balde de água na mão Mano, esse cara tá usando bug, velho Esse cara tá de rato Mas eu acho que ele tá de rato Ah, velho Outro rato, mano Matei Easy Matei GG Agora vou morrer pra esse player aqui Que tá com arco Calma aí Rapaz Nossa, vocês já sentem que mapa é esse? Lembrei que mapa é esse Vai, vai pegar por trás de nada Tá bom É nóis É, rapaz Ai, lá Tá meio lagadinho, mas só que dá pra jogar, eu acho Beleza, vai Só porque é o do Hypixel Do Do Como é que é Bad Wars? Ó o cara aí, velho O cara aí, ó O cara aí, ó Trás de tu Ele quer print? Ah não, cara Na moral, velho Tira o print Não, eu vou tirar o print Mas só que eu tô com medo de chegar o Fujima, cara Relaxa, eu tô aqui Eu tô aqui Ó, descreve no game É sagrado chegar o Fujima Eu tô aqui, relaxa Eu tô aqui, relaxa Eu sou o guarda Beleza Aí chega o Fujima Beleza, já avisei pra ele pro VP Deixa eu ver Ah, beleza Ele vai correr Ah, ele vai entregar, mano Não, ele não vai entregar não Ele vai correr mesmo Ele vai correr mesmo Você acha que eu vou atrás? É claro É claro Ah, desculpa, cara Não, mano Fala que você tá rec Tô rec Salve aí pra você, Power Tô rec Tô rec, tô rec Não posso print Tô rec Acho mancada aí Até tiro, galera Mas isso aqui Ah, velho Ah, não Vou matar Opa, biscoito Tudo bom? Ah, não De novo, MineAlto Essa aqui é você, humilde Não, não Humildade é o cacete Humildade na veia, rapaz Calma Ah, velho Vai se ferrar, mano Ah, MineAlto Win, biscoito, rapaz Ah, mano Queria, meu Queria te matar Mas, galera Esse aí é o vídeo dos kids Passa o canal no MineAlto Que vai ter na descrição Dá uma força pra ele Se tiver um feedback legal lá Ele vai botar o canal dele E não sei se vai gravar aqui No Sky Minigames Mas é isso aí Galera Vou tentar de volta aí 2 mil likes Pegar 3 mil likes Não sei, cara Eu faço vídeo de textura Não sei Vocês escolhem Pegar 2 mil likes No vídeo que vocês queiram, beleza? Só não me peça vlog Só falo isso É vlog, né? É, vlog não dá Se inscreve no canal Que eu quero que você seja novo Mande um vídeo pro seu amigo aí Caso você tenha sugestões de kits aí Só deixa nos comentários aí Habilidades Mas é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Que é nóis E valeu Valeu